Hora de conversar com Juliana Rosa, Banco Central anuncia leilão de dólares. Qual o objetivo, Juliana? Bom dia para você. Tudo bom, Megali? Bom dia para você, para Sheila, Carlinha, bom dia para o nosso ouvinte. O Banco Central fazia daqui a pouco, às nove e meia da manhã, um leilão de venda de dólares. Já vender dólar à vista é um leilão de um bilhão e meio de dólares, porque você tem aí uma percepção do Banco Central de que há uma espécie de desfuncionalidade do mercado. O dólar está pressionado por conta de Estados Unidos. Ontem saíram dados que mostram que a economia americana ainda está aquecida. O dólar fechou em 5,62 ontem, maior valor desde 7 de agosto. Vem acumulando altas fortes esse mês. O Banco Central vinha evitando fazer algum tipo de intervenção, mas ontem mesmo o presidente do Banco Central tinha falado mais cedo que o Banco Central estava com o dedo no gatilho para fazer uma intervenção no câmbio. Essas intervenções são feitas quando você tem uma percepção de que algo, além do que está acontecendo de um movimento mundial, que o Banco Central não tem o que fazer, que é essa questão dos Estados Unidos estarem com a economia aquecida e tal, mas o argumento é que hoje, especialmente, o Brasil poderia ter, sem esse leilão, um impacto muito forte de alta de dólar. É o final do mês, é o último dia para fechamento da cotação do mês de agosto, que se chama Petax. O Brasil tem uma expectativa, pelo que a gente está entendendo, de uma saída forte de recursos do Brasil, por conta, claro, desse movimento internacional, mas porque o mercado brasileiro é muito líquido. Então, quando acontece alguma coisa internacional, você tem movimentos muito bruscos aqui no Brasil, tanto de entrada quanto de saída. E como é o último dia do mês, normalmente as empresas se reposicionam. Então, você tem a visão do Banco Central que é preciso fazer alguma coisa nesse dia de hoje para evitar uma disparada. Não significa que ele vai ficar fazendo essas intervenções o tempo todo. A gente tem muita preocupação hoje no Brasil que, sim, tem um movimento internacional, mas talvez o Brasil seja mais penalizado, como a gente está vendo, do que outras moedas, do que outros países emergentes, porque temos esse ambiente de mercado muito líquido, entra e sai muito dinheiro, mas temos nossas questões. Megali, Sheila, Carlinha, muita dúvida em relação à troca do Banco Central e a dúvida com o equilíbrio das contas públicas. Vamos ver se esse leilão vai ajudar a evitar uma disparada do dólar nessa sexta-feira. Ju, rapidinho, eu só vou trazer aqui uma linha, uma notícia que acabou de sair. A taxa de desocupação do PNAD acabou de ser divulgada, 6,8% no trimestre encerrado em julho de 2004, um recuo de 0,7% na comparação com o trimestre de fevereiro a abril de 2024, e de 1,1 ponto ante o mesmo trimestre de 2023 é a menor taxa de desocupação em um trimestre no Brasil desde 2012. Olha que boa notícia, gente, 6,8%. Juliana Rosa certamente vai falar sobre esses números nas suas próximas participações no No Meio do Dia, hoje no Jornal da Band, enfim.